Aqui um controle biológico acontecendo na prática em campo Eu estou fazendo um manejo aqui nessa área de agrofloresta E aí estava manejando justamente o fruto do sabiá aqui E encontrei essa cena aqui acontecendo Essa aqui é uma lagarta que é chamada lagarta do fumo E ela estava na folha da marianeira do fruto sabiá Que inclusive é da mesma família do fumo E ela está sendo parasitada por uma vespa parasitoide Que é uma vespa que faz esse controle biológico da lagarta Então ela coloca os ovos e as larvas da vespa eclodem E usam a lagarta aqui como um hospedeiro Então é um método de controle biológico natural acontecendo aqui em campo E é interessante porque a gente sempre fala dessa questão De a gente promover a biodiversidade dentro das áreas E essa diversidade de plantas em consórcio Faz com que a gente aumente o equilíbrio ecológico Que diminui os problemas com as chamadas, pragas e doenças Então aqui a gente vendo na prática A gente sabe que isso acontece Mas às vezes a gente se depara com isso acontecendo na prática Para a gente ver que realmente o negócio funciona Então não é à toa que a gente tem um sistema com as plantas tão saudáveis Tão vigorosas em equilíbrio Sem fazer nenhum tipo de pulverização, de calda, de nada 100% orgânico, natural Trabalhando apenas com os princípios naturais da vida Do próprio sistema Isso aqui é agrofloresta É agricultura sintrópica É agrofloresta